Então, o negócio é o seguinte, ultimamente aí tá saindo um monte de itens limited aí no Roblox É, os famosos limited UGC aí que é de graça, que todo mundo consegue pegar Só que todo mundo já deve saber disso e o famoso problema lá, que vem poucos estoques E você tem tipo, um ou dois segundos pra tá pegando isso, é muito pouco tempo mesmo Que fica, sei lá, acho que mais de um milhão de pessoas tentando pegar no mesmo horário E é muito difícil, a sua internet tem que tá boa, você tem que ser muito rápido Você tem que ir na hora certinha, um monte de coisa Mas agora, calma que eu tenho uma solução aqui pra você É, eu tenho uma solução pra você Pode parecer mentira, mas calma, fica até o final porque isso me ajudou muito pegar os itens limited Tanto é que eu não tinha pegado nenhum, eu fiz isso e agora eu já consegui mais de um aí Então pode confiar, beleza? Espera que eu vou tá te mostrando tudo aqui, beleza? E olha, o negócio é o seguinte Eu te prometo que você não vai ter tanta dificuldade mais pra pegar esses itens, beleza? Você vai ver, fica até o final aí Porque qualquer item que vem limited, pode ser um item que tem tipo, mil estoques Mas você vai ter chance com esse método daqui Você vai ter chance de pegar todos os itens Te prometo, fica até o final que você vai tá vendo, beleza? Ó, deixa o like aí, né? Eu tô te ajudando aqui, então me ajuda aí também, velho Tipo, uma troca aí, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino pra você receber os novos aí Porque eu vou tá te mostrando isso daqui Mas também você vai precisar saber o horário aí, a data dos itens limiteds que vai vir, né? Pra você poder pegar na hora que vem Então eu sempre tô gravando aqui o horário, a data, tudo certinho de todos os itens Então se inscreve aí e ativa o sino que só vai te ajudar, beleza? Tamo junto, bora lá! Vamos lá, olha, eu tô aqui nesse Twitter de notícia aqui E ele aqui sempre tá mostrando os novos itens limiteds aí Inclusive, acabou de sair um aqui, há 20 minutos atrás saiu um Que eu fui ver só agora, beleza? Mas, olha, se você não viu, infelizmente já saiu Não dá pra pegar, teve aí quase 17 mil de estoques, beleza? E tipo, é muito pouco, né? Como eu disse, eu acho que mais de um milhão de pessoas fica aqui tentando pegar o item No mesmo horário que você Então é muito difícil, mas calma que você vai ver o truque Que você vai ter muita chance e poderia até ter pegado esse item aqui Calma, olha, você vai ver Enfim, olha, sempre tem novos itens limiteds aí, olha Teve essa daqui, essa blusa aqui 3D, né? Pelo que eu tô vendo aqui Já saiu também Vocês podem ver, teve quase 10 mil aí de estoque Pá, tudo certinho Mas aí você deve tá se perguntando Ok, Lucas, mas que método é esse que eu tô doido querendo saber? Bom, vamos lá que eu vou tá te mostrando Mas antes, olha isso daqui Inclusive tem até um item aqui Eu vou tá deixando aí na descrição até pra ajudar vocês Olha, dia 13 Um novo item gratis será disponibilizado por essa pessoa aqui Total de 5 mil cópias Às 18 horas aí Bom, às 18 horas aí vai ter esse item com 5 mil cópias Dia 13 vai demorar um pouquinho ainda, beleza? Provavelmente vai ter outros aqui antes desse Que vai lançar ainda, beleza? Mas enfim, olha É tipo, nossa, ficou muito legal com esse item aqui do meu chapéu Caraca, ficou muito bom mesmo Caraca, velho Nossa, eu vou tentar pegar com certeza, mano Só que é muito pouco, né? Vocês podem ver Só que eu tenho muita chance de pegar Muito mais chance do que os outros Porque, olha Eu vou tá te mostrando agora Bom, olha só, olha Eu vou tá te mostrando que tipo Você, quando você vai tentar pegar o item limited Provavelmente, tipo O Roblox tá aqui Aí vamos supor que vai sair aí em um horário Aqui vai sair às 6 horas Aí você tá aqui às 5h59, beleza? Pra tá pegando esse item Aí dá 6 horas Aí fica assim, né? Tipo, fica assim a página Não vai tá aparecendo aqui pra você poder tá pegando E bom, por que que não aparece? Porque você precisa atualizar a página antes, né? Você precisa atualizar Daí sim vai tá mostrando aqui pra você tá pegando Porque daí, né? Você precisa atualizar pra tá mostrando aqui Pra atualizar o item Pra mostrar que ele ficou disponível Todo mundo entendeu, né? Aí, olha Até você atualizar aqui Olha só isso Tipo, dá um trabalhão Aí já se passou o tempo E como é só 5 mil de estoque Cara, você atualiza aqui E pronto, olha Aqui, ó Aí o item já até esgotou Não vai dar nem a chance de você ver o botão aqui, ó Pra poder resgatar Porque você vai fazer isso, ó Pronto O item esgotou Acabou Não tenho o que fazer Mas, olha Eu tenho um método que você não precisa atualizar aqui É Você não precisa atualizar quando o item vir, beleza? Basicamente, o que você vai ter que fazer? Isso daqui, olha Isso daqui, ó Esse botão aqui, ó Atualizar detalhes do item Você vai clicar Olha só como que é muito mais rápido, ó Fiquei, pá Peguei Fiquei Peguei Muito simples Olha Aqui eu atualizo Olha só o tanto de tempo que demora, velho E aqui é só você fazer isso Pronto Acabou É muito simples mesmo Muito simples Velho É bizarro isso daqui Basicamente Isso é uma extensão, beleza? Sim, isso é uma extensão É uma extensão muito boa aí Que até eu ter baixado essa extensão Eu não tinha pegado nenhum item Até agora eu só peguei, né? Dois aí Cadê? Nossa, não tá aqui, né, velho? Mas, é Pode confiar Eu peguei dois aí Não tá mostrando aqui Eu não sei porquê Mas, enfim Eu peguei dois aí Com essa extensão E olha que eu nem fico no horário Tentando pegar os itens, beleza? Mas esses dois eu fui Fiquei mesmo Porque atualizando aqui toda hora E consegui pegar Sério Inclusive Um eu tava até gravando no horário, né? E daí eu consegui pegar Se eu não me engano É esse o vídeo aqui, olha Eu consegui pegar ele no meio do vídeo E eu mostrei com esse método aqui E bom Daí você deve estar se perguntando Qual a extensão Basicamente essa daqui, ó Rossell, beleza? Ela é muito boa Sério Ela é muito boa ainda Se você não ouviu falar dela Por algum acaso Eu vou estar te mostrando aqui Só você vem aqui no Google, beleza? Você vem aqui, ó Rossell E daí você vai estar escrevendo isso daqui, ó Muito simples Vai estar dando enter E o primeiro aqui, olha Esse daqui que tem essa logozinha Desse R Vamos estar clicando aqui, pá Daí vai estar aparecendo isso daqui, olha E você escolhe o seu navegador aí, ó Se é o Firefox, pá O meu é o Google Chrome, né? Então vou estar clicando aqui E daí já vai estar carregando o seu Na verdade vai estar aparecendo assim, olha Daí você só vai clicar aqui, ó Usar no Chrome Muito fácil Adicionar a extensão Pronto Acabou Você já vai ter adicionado a extensão aí Muito simples Muito fácil E pronto Acabou, beleza? Daí você já pode vir aqui Atualizar a página do seu Roblox E já vai estar aparecendo aí E daí quando vir o item, beleza? Óbvio Você vem um ou dois minutos antes do item vir Aí você vem aqui E só clicar aqui Que já vai estar atualizando a página E quando dá o horário do item Você clica aqui E pronto Já vai estar aparecendo É muito bom esse método Porque você vai ter muito mais vantagem de tempo Do que os outros que vai ter que atualizar aqui Isso é muito bom, não é mesmo? Ok, ok, então é isso, beleza? Era isso tudo que eu queria estar mostrando Eu tenho certeza que você gostou aí Porque esse método é muito bom, velho Muito bom mesmo Ele é bizarro E tipo, como eu disse Você vai ter muito mais vantagem Em cima dos outros que não fazem esse método Porque você vai poder atualizar muito mais rápido Do que o normal Vocês viram aí? Tipo, é um segundo E atualizando o normal na página lá Daí já é uns 4 ou 3 segundos Dependendo da sua internet aí Acho que tudo depende da internet, né? Quanto melhor a internet e mais rápido é Só que com essa extensão Vai te facilitar muito Mesmo se você não tiver uma internet tão boa aí Vai ser muito mais rápido Muito mais rápido do que o normal, né? Então faz aí Faz esse método Que, sério Você vai conseguir pegar muitos itens É óbvio Você tem que ir lá Na hora que o item for lançar Vai lá Um ou dois minutinhos antes Pá Clica no item E fica esperando lá Aí vamos supor que vai lançar As 4 horas aí Aí lá para as 3h58 Por aí Você vai lá no item E espera aí Quando der 4 horas Você atualiza Por aquele método lá Que GG Vai ser muito rápido E você vai poder estar clicando em resgatar E conseguir no item aí Muito fácil, beleza? Tá, então é isso Eu já vou ficando por aqui Se você gostou Óbvio Se você gostou desse método Deixa o like aí Se inscreve e ativa o sino Se você ainda não fez isso, beleza? E tamo junto Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou E é isso Valeu Fui todos com Deus E fui